Olá, chamo-me Maria João de Almeida e estou hoje no Conversa de Barrica Cheia para falar sobre um tema muito polémico. Pedro. Ora viva, muito bem-vindos aqui a mais um episódio. Eu sou Pedro Ramos, sommelier e educador de vinhos. Então, aproveitando para você que está ouvindo nosso podcast Enquanto Limpa um Salmão. Salmão é um descritor das cores para o vinho rosé, o nosso tema de hoje. O rosé foi sempre um vinho super polémico, não é? Porque houve uma época, Pedro, em que, pelo menos em Portugal, não sei como é que se passou no Brasil, porque são vinhos importados, mas aqui em Portugal, quando se deu a Revolução Vitivinícola durante a década de 90, os vinhos rosés eram muito escuros e eram considerados vinhos às vezes de má qualidade, ou então, por serem vinhos mais fáceis, eram vinhos para mulheres, que era uma coisa que eu odiava ouvir, como deve-se calcular. Claro que a Revolução Vitivinícola veio alterar isso tudo, com a passagem do século, a qualidade dos vinhos também aumentou e, portanto, começaram a se produzir vinhos de muito melhor qualidade e, pronto, e como é que foi lá no Brasil? Ora, é bastante similar, até porque existe bastante influência portuguesa no Brasil, obviamente, mas eu me lembro quando eu comecei a conhecer vinhos, tal, não sei o que, mas sempre havia uma ideia de que, bom, antigamente que o vinho rosé não era bom, o vinho rosé era o que sobrava, ou seja, você sobrava vinho branco e sobrava um pouco de vinho tinto, epá, mistura os dois aí, engarrafa e vamos vender, ver no que dá. Então, era essa, tipo, idade, sei lá, dos meus avós acreditavam nisso, acho que isso se passou ali, mas hoje em dia, graças a Deus, temos excelentes produtores aí que fazem bons rosés. Recentemente até, quando eu estava em alguma visita numa quinta, numa vinha, e o produtor me disse, olha, essa encosta aqui, essa parcela é para o nosso vinho rosé. Eu falei, opa, então você já tem esse cuidado, ou seja, desde o plantio você já planta pensando no rosé, ou seja, mais uma vez quebramos esse paradigma de achar que, tipo assim, ó, o rosé é aquela rapa do tacho, né, que, ah, sobrou qualquer litro aí, mete no rosé. Claro, mas olha, sabes que é muito engraçado, porque eu recordo-me de, lá está, quando houve um aumento de qualidade nos vinhos rosés, eles, na altura, eram mais escuros do que são hoje. Depois houve uma tendência, em que se foi buscar um bocadinho aos países que já faziam este tipo de vinhos há muitos anos, como, por exemplo, a França, na zona da Provence, que são vinhos muito mais claros, e de repente essa tendência veio e conquistou o mercado. Hoje em dia, se olhamos para as prateleiras dos supermercados, inclusivamente aqui do Lidl, notamos que os rosés são muito mais clarinhos, não é? E já vamos falar sobre a vinificação, mas também notaste isso, certo? Eu já, não só notei isso, como já senti isso na pele, no restaurante, de eu pegar, uma pessoa me pediu um vinho rosé, eu servi, aí no caso era uma senhora, falou assim, não gostei, mas, tipo assim, não tinha nem colocado nem no nariz, nem na boca, não gostei. Falei, como assim? Ah, porque eu escolho meus rosés pela cor. Eu falei, ah, a senhora é uma sommelier de cores, então, né? Aí, beleza, fui lá, trouxe outros dois rosés, ela foi, escolheu pela cor, aí, sim, esse aqui é o meu rosé, e não aprovou os outros dois, só aprovou pela cor. Isso é um mito, não é? A senhora está certa, né? Porque ali a gente tem que concordar, o médico manda não contradizer, então, é ok, mas... Não, mas isso, enfim, obviamente que isto é uma tendência que segue a nível mundial, a cor não quer dizer nada quando o vinho é bem feito, aliás, mesmo há dois anos ou três no Dão, por exemplo, nos vinhos, no concurso de vinhos do Dão, houve um vinho de rosé que ganhou, foi o melhor do concurso, e era escurinho, não era muito leve na cor, mas o vinho era muitíssimo bem feito, e é curioso, não é? Porque apesar das tendências de itarem a regra, e é verdade, realmente há vinhos muito agradáveis, de cores mais finas, mais elegantes, mais suaves, não quer dizer que os vinhos mais escuros sejam piores, mas pronto, isso são outros 500, como eu costumo dizer. Olha, tal como a gente está falando, ou seja, da vinificação, olha a variedade de uvas que a gente tem presente no mundo, cada uma se porta de forma diferente. É verdade. Então, a gente já falou isso, que a cor é dada devido ao contato da pele da uva, então aí parte de cada processo da escolha do enólogo na hora de produzir o vinho, quanto tempo vai passar em contato com a pele das uvas, quanta extração de cor a gente vai ter, se não vai ter, se é uma prensagem direta, aquela uva já tem uma corzinha dentro do bago, ou ela é transparente? Mas na prensagem direta, tu tens o menor contacto das películas com o mosto, não é? Portanto, acaba por ser essa cor mais suave. Depois, se a maceração for mais prolongada, aí vai dar uma cor mais escura, não é? Exato, exato, a gente pode ir. Eu adoro também as cores descritivas, que nem eu falei agora nesse programa, salmão. Ah, esse rosê salmão, tem blush de maquiagem, tem qual outra cor para fazer? Casca de cebola. Exato. E isso eu achei que a primeira vez que eu vi, falei, pô, rosê casca de cebola, eu falei, epa, peraí, isso não é só apelativo, não, não, peraí, pensa só na cor, aquela cor que parece cobre de uma casca de cebola, e eu até me lembro que na época eu fiz até uma foto, que eu peguei uma cebola e peguei o copo e realmente era a mesma cor, mas só não era o mesmo aroma, pelo amor de Deus. Exato. Não, mas a verdade é que os vinhos realmente revolucionaram-se. A nível mundial, penso que será realmente a França o grande ditador das tendências do rosê. Por exemplo, na região de Provence, que nós estamos a falar, 90% dos vinhos produzidos são rosê, pois eles também produzem brancos e tintos, mas na verdade o rosê é rei. E há ainda outra região também, que é Tavelle, onde os vinhos são todos rosês. É uma região onde só há rosês, mas aí até um pouco mais escuros, a tendência é um bocadinho para ser mais escurinho. Mas na verdade a Provence é que ditou a regra a nível mundial, porque obviamente todos os países podem ou não produzir rosês, mas aquela cor vem daquela região e aquela tendência, assim, mais uma vez os franceses aqui adentarem as tendências. É, ou não, Provence, estamos ali, Saint-Tropez, é verão, estamos no nosso iate, aliás... É chique. É chique. Então, tipo assim, você pega para além do perfil do vinho, você assemelha ele a algo rico, chique, olha, estou aqui no meu iate a banar o meu copinho de vazeiro. Olha, desculpa lá de interromper-te, mas que nem o meu marmar, exatamente, o meu marmar é ricaça, mas não há outra. Vamos lá, eu também estava aqui olhando, peraí, o nosso copo aqui está vazio. Já me estás a dar cedo, já me estás a dar cedo, estás a ver no iate, sol. Pois é, a gente está aqui, estamos aqui à noite no Lidl, mas o nosso iate está aqui à espera, ali na Bahia de Cascares. Exato, e agora sou eu, tchim, tchim. Tchim, tchim. Pedro, e depois também há aquela questão de pessoas que acham que se junta o vinho branco com o vinho tinto, não é? Exato, exato. Mas já não é assim, pelo menos na Europa. Se vem no paradigma. Mas tem até uma proibição. Exato. Você não pode misturar. Mas, curiosamente, por exemplo, em países como a África do Sul ou os Estados Unidos, ainda se pode. A questão aqui é que os vinhos, como já estão vinificados, o controle de qualidade não é assim tão grande e, portanto, não é permitido na Europa, o que é um bom sinal. É sinal que estamos resguardados disso. E pronto. Depois há também ainda quem junte uvas brancas com uvas tintas e depois fermente. Faz a fermentação em conjunto. Pronto. Há muitas formas de fazer rosinha, mas, na verdade, a mais clássica é aquela que nós falámos, o contacto das películas com o mosto para dar mais ou menos cor. Esse aqui é um entre, né? É um paralelo ali entre o branco e o tinto, mas você vai usar uvas tintas, faz a sua vinificação, aí depois ela passa ali um tempo de maceração, pode ser algumas horas, 12 horas no máximo, porque se passar de um dia para o outro, aí você já tem o vinho tinto. Claro. Então, você tem essa leve cor, o enólogo vai analisando ali ao longo das horas que está em contato com as peles e vai dando esses tons, tons mais claros, tons mais escuros. E, enfim, vou falar nesse rosinha. Exato. Estamos a beber. Olha, eu diria que é uma cor. Estamos ali entre o salmão e a própria casca de cebola. Então, temos aqui duas uvas, um blend, 61% turiga nacional e 39% aragonês. Portanto, estamos a falar, e isso também é uma curiosidade interessante, de uvas que, apesar de tintas, têm a polpa branca. Sim. Por exemplo, nunca se faz rosé com o alicante no chê, que é uma casca, que é uma uva. Uma casca tintureira. Exatamente, exatamente. É uma casca tintureira, ou seja, o que quer dizer que a polpa e a casca são tintas. E aí não dá para fazer rosé, não é? Não dá para. E aí é mesmo um tinto carregado. Pronto, há uvas, como tudo, não é? Há uvas que são mais adequadas do que outras para fazer determinados tipos de vinho, não é? Exato. Agora, olha, eu vou falar sobre temperatura de serviço. Exato. O rosé é um vinho que é para você beber ele ligeiramente mais fresco. Exato. Então, podendo começar, até me arriscaria, tipo, 6 graus Celsius, ele já está bastante fresco, aí você pode retirar ele do gelo e deixar ele ganhar uns graus aí, você vai deixando ele crescer dentro do seu copo. O ideal mesmo é, tipo, entre 8 a 10, porque às vezes você também pode deixar aqui, a gente pode estar aqui na conversa, ele ficou aqui no gelo durante um tempo e esfriou muito. E aí o que acontece? Quando o vinho esfria demais, as moléculas se juntam, o vinho se fecha, você fica sem apreciar ele na sua totalidade, para além de, possivelmente, dar uma anestesiada nas suas papilas ursativas, você vai beber água gelada, não é? Sim. No entanto, estás a falar muito bem, mas não te esqueças que hoje em dia também temos vinhos rosés bem mais complexos do que antigamente, não é? Sim. E aí estamos a falar de vinhos que poderão ser servidos, por exemplo, entre os 10 e os 13 graus, se forem vinhos mais estruturados, mais complexos, com maior acidez, já há de respeito. Porque é curioso, Portugal também sofreu essa evolução. Não foi só na cor, não foi só nos aromas, não foi só nas tendências mundiais, mas também na complexidade. Hoje em dia fazem-se já alguns rosés muito sérios, não é? Então, a complexidade, não vamos lá achar que é algo complexo, problemático, não. Então, a complexidade, quando se fala disso, são, assim como a cebola, temos várias camadas, ou seja, a gente vai ter as nuances de sabor, de aroma, então pode ter, passou por barrica, então a gente vai ganhar mais uma camada aí da barrica, seja o aroma tostado, o aroma de valnilha, vai ser um rosé com mais idade, vamos ter mais complexidade na questão da micro oxigenação e por aí vai nessa evolução. E para a acidez, hoje em dia, já podemos falar de rosés que podem envelhecer, não é? Sim. O que é muito curioso. Com certeza. Era uma coisa que era impensável aos anos passados, não é? Tem produtores que só lançam o seu rosé a partir dos 10 anos, ou seja, 10 anos que ele ficou em barrica e tal, depois ficam em cave e só 10 anos depois que ele lançou no mercado. Então, agora, por exemplo, a gente está em 2023, o rosé mais novo que você vai comprar de ser produtora é 2013, não é? Claro, claro. E também com uma excelente perspectiva de mercado, de envelhecimento, pode guardar mais tempo e tal, mas isso aí também é um pontinho fora da curva, não são todos que são assim, não. Exatamente. Bem, em Portugal, e tu acompanhaste isso com certeza, porque já estás cá há algum tempo, existem realmente regiões onde existem mais rosés do que noutras. Por exemplo, eu recordo-me que quando o aumento da qualidade dos rosés se começou a evidenciar, eu recordo-me das regiões, por exemplo, ao redor de Lisboa, na altura chamava-se Extremadura, agora chama-se Lisboa, o Ribatejo, que hoje se chama Tejo, e também, por exemplo, a Península de Setúbal, foram regiões, e o Alentejo também, o Alentejo também começaram a surgir, até porque são regiões onde existem castas estrangeiras com maior evidência. Mas começas a subir no país e não temos castas estrangeiras tão evidentes. Claro que existe, mas não é tão comum. Mas todas estas regiões que eu falei, não só deram origem a grandes brancos de qualidade, como a tintos, e como também a rosés. Realmente, hoje em dia, podemos dizer que, não só nestas regiões, como de norte a sul, até nos Açores, até na Madeira, não é? Já existem rosés interessantes, não é? Exato. Pô, outro dia eu provei um rosé da Ilha da Madeira, que aí foi muito engraçado. Eu usei a minha memória olfativa e afetiva brasileira, que eu peguei, abanei o copo, assim, eu falei, esse aqui está me cheirando a pitanga, que tinha sabor de pitanga. E aí eu estava, assim, com outros oito portugueses e portuguesas do meu lado, assim, todo mundo me olhou com a cara, assim, com interrogação na cara, tipo assim, o que é pitanga, Pedro? Eu falei, olha, aí eu tive que explicar o que é pitanga. Pô, um frutinho pequenininho, bastante cítrico, parece também ali da família, parece uma tangerina, uma laranja, só que bem pequenininho é uma delícia. É, acerola também, não é? Mas, aí então, eu falei, olha, aí eu chamei o rosé de pitanga juice. Exato. Opa, diz-me uma coisa, tu no Brasil, que é um país que, como sabe, hoje em dia, já produz grandes vinhos, não é? Já conseguimos ter a qualidade também demonstrada no país. Antigamente eram mais espumantes, não é? Quando falávamos no Brasil, lembravamos mais dos espumantes. E até já falávamos aqui num dos podcasts. Mas, qual foi o teu primeiro contato com os rosés? Porque aqui em Portugal, por exemplo, eu comecei a acompanhar esta revolução vitivinícola e essa tendência a nível mundial. Mas no Brasil, quase não me lembro de existirem rosés. Lembro de ir ao Brasil, ter os espumantes, alguns tintos que não eram nem brancos, grande coisa. E hoje em dia o cenário está diferente. Mas quando é que foram os teus primeiros contatos? Eu vou falar que, salvo o erro, foi... Quando vim em português lá no Brasil, eu acho que era o casal Garcia e Rosê. Que aí é casa, família dos meus pais, tal, não sei o quê. Ah, verão, calor, tal, não sei o quê. Ah, tem isso aqui geladinho e tal. E, salvo o erro, era o casal Garcia e Rosê. Mas depois disso, volta e meia também, sempre associado ao calor. Sim. Eu nunca bebi rosês de inverno, mas sempre isso. Agora a questão de nome, o rótulo, o produtor Rosê, não me vem muito à mente assim, a não ser que seja champanhe, mas não vamos entrar de novo no nosso champanhe. Ele é uma pasta, a gente não pode falar de champanhe ou de espumante, que ele fica louco. Inclusive, olha, rosês complexos. Se a gente vai, o rosê espumante, mais uma vez vão ter o aroma das leveduras, da panificação, mais uma camada para esse rosê espumante, não é? Sim, isso no fundo, quer dizer, o rosê é um vinho que também pode ser interessante em qualquer região do país e hoje em dia mais do que nunca a nível de qualidade. Essa é que é a verdade. E por essa razão também é que o Lidl tem apostado muito a nível da marca exclusiva, em marca própria, em vinhos, das várias rechazas portuguesas, em vinhos rosês. E podes ver nas lojas vários dos nossos vinhos, desde o Almocreve Rosé, temos o Adegamain Blend, temos o Festa Rija, enfim, tanto de todos. Temos o Rosário Rosé, são vinhos que realmente, temos o Torre de Ferro, Torre de Ferro que também é tipo levezinho e casca de cebola. E geralmente, até por falar nisso, por falar levezinho e suave, a maior parte, quando são vinhos mais descontraídos, quando já não estamos a falar daqueles vinhos rosês mais complexos, estamos a falar geralmente de um grau alcoólico menor. Isso também é por isso que são bons vinhos para o verão, não é? A questão do grau alcoólico mais baixo é uma tendência agora global, que aí a gente fala da drinkability, o quanto que você pode beber, que às vezes quando o álcool é mais baixo, te apetece beber mais um copo e está tudo bem. Ao mesmo tempo, vamos falar então agora de gastronomia. Exato. Visto que o rosê é o vinho mais levezinho, bastante, na maioria das vezes refrescante, ou seja, tem uma boa acidez que vai refrescar, limpar nosso palato. Então, ao mesmo tempo, tudo que a gente for comer com esse rosê, que seja algo leve, não muito encorpado, né? Um prato, um bife alto, não. Vamos optar aqui por umas entradinhas mais leves, seja até uma salada ou os legumes salteados, grelhados, aí vamos passar para os pratos de queijos e também bastante frutos do mar. Uma coisa engraçada que se faz muito é você fazer a harmonização por cor, ou seja, um vinho rosê vai ótimo com camarão, né? Por causa que os dois estão ali rosês com pulvo também, vamos pegando esse gradiente aí de rosês aí. Ou até com saladas, porque o verde contrasta com... Salada, tomate, rabanete, né? Tem toda ali essa escala de cores que também combina. Não, é muito isso. Agrada o olho e depois acaba por agradar aqui a barriguinha, né? Exatamente. Portanto, eu espero que depois desta conversa de barriga cheia, dedicada aos rosês, que as pessoas não pensem e não continuem a pensar que os vinhos rosês são só vinhos mulher. Isso é uma coisa que me irrita bastante, porque esta coisa de... Porquê é que é um vinho mais fácil e tem que ser para mulher, não é? Isto até é a tendência das mulheres hoje em dia completamente diferente. As mulheres também são complexas, não é? Também são bem complexas. Também acho. Inclusive, teve outro dia nada a ver necessariamente com o rosê, mas também o fato, por exemplo, vai um casal, homem e mulher, e aí outro dia a mulher que pegou a minha carta de vinhos, ela que escolheu o vinho, eu fui lá, apresentei o vinho a ela, servi ela, e quando ela servia, ela, uau, você não serviu o meu marido primeiro. Eu falei, como foi a senhora que pediu o vinho? É, de fato. Fenomenal, tem que voltar mais vezes aqui. Falei, ah, por favor, volte, né? É verdade, espero que essa tendência seja cada vez maior, porque acho que hoje em dia esta situação já não se coloca tanto. Eu recordo-me quando comecei no mundo do vinho, muitas vezes era eu entre os homens, mas isso cada vez está melhor no sentido em que há maior homogeneidade, ou seja... Sim, uma igualdade. Temos igualdade, exatamente. O que eu quero dizer é que é tanto para homens como para mulheres, não é? Portanto, existe esta igualdade, o que é muito bom. E já vi muito homem de barba rija a beber bom rosê. Claro, claro, eu acho que, tipo assim, tem que quebrar esse preconceito. Tem, tem que quebrar, está na altura. O importante é provar, provou, gostou, ótimo. Ótimo. Provou, não gostou, vai para o próximo. Exatamente, é isso mesmo. Mas não pode dar rótulos errados ao vinho. É verdade, evolução também na mente, não é só nos vinhos, certo? Certíssimo, certíssimo. Ó, um brinde a isso. Outro brinde, outro brinde. Olha, estivemos a falar de homens, mulheres, mas também estamos a falar aqui, por exemplo, de gente mais jovem ou gente mais velha. Ou seja, o que é que eu quero dizer é que os vinhos também servem as ocasiões. Toda a gente acha que, por exemplo, vinhos rosês mais suaves é só para gente mais nova. E os vinhos mais complexos que existem agora é para gente mais velha. Não é bem assim, eu acho que depende da ocasião, não é? As pessoas têm, quando vão, e isso acontece muito nas formações, penso, também traz isso. As pessoas vão para a formação e dizem assim, mas isto é para isto e aquilo é para aquilo. Vão muito objetivar, querem objetivar as coisas de uma forma muito... É, por falar em informação, né? Informação, a gente vai lá, pega o livro e lê aquilo que está no livro. Exato. Então, o que eu falo, depende, obviamente existem as regras, só que as regras estão lá como, digamos, sugestões. Então, eu já falei, tipo assim, questão de uma harmonização, às vezes você pode pensar, olha, esse vinho vai ficar maravilhoso com essa comida, depois você vai lá, come e joga o vinho para dentro e vê que no final você teve um final amargo. Você não estava contando com aquilo, mas você teve que depender da prova, né? Tipo, projeto de ciência, né? Então, tipo, você tem a hipótese, vamos testar para ver se a teoria está certa ou se está errada. Se estiver errada, vai lá e faz de novo. Se estiver certa, ótimo. Você vai lá e fala para todos os seus amigos e amigas, olha, deu super certo, foi maravilhoso, e semana que vem vou trazer esse vinho para a sua casa, vou levar... Pela sensação que tu queres, ou seja, eu posso ser mais nova ou mais velha, mas eu posso, naquele momento, eu posso não estar a padecer, ter uma sensação de um vinho mais jovem, não é? E, por exemplo, com comida, querer um rosé mais complexo, não é? Isto é o que tu dizes, as pessoas têm que experimentar para poder tirar as suas próprias conclusões e ter os momentos adequados a cada tipo de vinho, não é? Não quer dizer que os mais suaves sejam para a gente mais nova e os mais complexos para a gente mais velha, não. Não, de forma alguma, ou seja, a comida, que nem a gente falou, de pratos leves, ok, mas fora disso, eu acho que esse rosé aqui, por exemplo, é um excelente vinho de conversa. Exato, sem dúvida. Conversa de barriga cheia. Sem dúvida. Mas de conversa, estamos aqui a conversar, isso aqui, tal, não estamos comendo nada propriamente, né, não tem aquela complexidade para assim, opa, estou sentindo aqui uma vontade de comer alguma coisa. Não, não, o próprio vinho de conversa, mas se tivesse aqui uma tábua de queijos, uma charcutaria e tal, porque devido à acidez vai refrescar a gordurinha que a gente vai comer, enfim, então tem aí um vaso do mundo para poder beber e comer e ser feliz. Não, e vocês não sabem, é que nós estamos aqui na loja e estamos a falar de vinhos e de comida e nem sequer podemos ir ali em petiscar, não nos deixam. Pois é, a produção é muito dura conosco. É muito dura, nós estamos aqui a sofrer por vocês. Pronto, e por falar em produção, desta vez temos um desafio super giro que eu acho que tu vais gostar de fazer. Vamos ao desafio. Yes. E aqui estão as nossas opções. Trago aqui região de Lisboa sem reservas. Nada a ver com restaurante de não ter reserva, né, mas eu gostei do nome. Ou seja, tu trabalhas num restaurante e tinhas de te enganar alguma coisa, não é? Sem reserva, já estás farto, pá. Ainda por cima a gente não aparece, que é uma chatice. Pois é, aí tem que ter um outro vinho, o branco, que chama o No Show, que é uma pessoa que não aparece. Não, pelo amor de Deus. Aí você vem aqui sem reservas. Não, por favor, faça sua reserva, ajude aqui a vida de nós. Não falto queimar para o chefe, para o som e lei, para toda a equipa. É, não, fora... Ou se faltar, avise. Exato. Seja bem educado. Avise e tal, não sei o que, porque realmente você faz todo um preparo. E quando a pessoa simplesmente não vai, você pode ter ocupação. A gente contava com aquela mesa de, sei lá, três, quatro pessoas não vão comer. Então, o que foi preparado para essas três, quatro pessoas vai ser deitado fora. É verdade. E ao mesmo tempo não tem, ah, vamos completar aqui, chama outra pessoa aí, já estamos em cima da hora. Não, é bom alertar para este, estes momentos didáticos. Olha, e nós estivemos a falar sobre homens de barba rija e este festa rija tem exatamente um homem de barba rija. Estás a dizer que pareces tu. Olha, você não tem o óculos. Eu vi isto por causa disso, porque pareces tu. E depois tem uma mulher independente, que sou eu. E eu até trouxe os meus óculosinhos, que parecem aqueles, olha, olha, diz lá. Pois é, pois é. Ouve lá. Faltaram os meus óculos. E a mãe de barba rija. Pronto, agora sou uma barba rija. Não é? Ah, isto é perfeito para o nosso podcast. Eles estavam a pensar em nós, já sabiam que nós íamos fazer um podcast. E, portanto, acho que é o vídeo indicado para nós. E agora só falta dizer a celebridade. Dizes tu primeiro. Olha, então, a gente vai querer assimilar aqui uma celebridade ao nosso vinho. Então, aqui, pensando aqui, olha, fala você primeiro, porque ainda vou pensar aqui numa celebridade sem reserva. O que seria uma celebridade sem reserva? Então, olha, eu vou te dizer, quando eu olhei para este vinho e pensei nestes cromos, que somos nós, pensei na Mariana Cabral, a Bumba na Fofinha, a gozar connosco. Epá, esta é a celebridade ideal, que era para falar deste vinho e para falar de nós e para gozar connosco, nós as cromos do vinho. Não é? Ah, pode ser. Muito bem, muito bem. Olha, para falar em celebridades que fazem rosê, é... Bom, vamos lá para os Estados Unidos, tem diversos atores de Hollywood e cantores que gostam de assimilar aí ao bom rosê. Acho que o sem reservas eu combinaria ali com o rosê, eu ia sugerir para o Snoop Dogg. O sem reservas, eu acho que ficaria muito bem sem reservas de Snoop, acho que ia ficar o... Snoop Reservas? Snoop Reservas, muito bem. Podia ser, podia ser. Muito bem. Era para ele brindar com o Charlie Brown, não é? Pois é, pois é, pois é. E o passarinho, o Woodstock. O Woodstock, não, mas aí você está falando de desenho. Os três, em festa. É, o Snoopy. É, tá bom, tá bom. Muito bem. Olha, nós estamos aqui divertindo-nos à brava, mas vamos ter que terminar mais uma vez, quando a coisa começa realmente a ficar ainda melhor do que já é, é que nós vamos embora. Mas pronto, para nós há sempre uma wine party a seguir, ficamos sempre aqui a brindar. Mais um brinde a vocês, antes de nos despedirmos. Pois é, ó, mais um brinde aí. Olha, eu já estou, estás a ver? Já estou aqui quase no fim. Espera, então, que nos siga em qualquer plataforma de podcast. Agora és tu. Maravilha. Muito obrigado por ter acompanhado mais uma vez esse episódio de falar sobre vinhos rosês. Espero que isso tenha aberto a sua cabeça para encarar novos desafios rosês. E siga-nos aí no YouTube do Lidl Portugal ou também qualquer plataforma de streaming preferida sua. E nos vemos no próximo episódio. Certíssimo. Beijos rosês para você. Beijos rosês para você.